Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ué, cadê a roda? Nem vi, mano. Acho que caiu na hora da hora. Boa! Aí, aí, aí! Sai daí! Sai, mano! Anda! Anda! Tem que dormir, pessoal! Vai, que desgraçado! Você quer dizer, mãe? Vai! Vai! A mãe desistiu. A mãe desistiu, né, rata? A mãe desistiu, mãe! A mãe desistiu... A mãe desistiu! É um que a mãe desistiu... A mãe desistiu... O que é isso?